Kim, eu queria te ouvir um pouco sobre tudo isso que você ouviu aqui e qual é a sua perspectiva nesse debate. E muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que eu concordo muito com o que o professor Fernando colocou, que não é tanto o desenho institucional em si, mas outros fatores que fazem com que a nossa política tome as decisões que tome e que a gente seja representado por quem é. E acho que isso está muito mais ligado ao que o professor Paz de Barros coloca do que é o desenho institucional em si. A gente tem dois fatores que, na minha avaliação, prejudicam muito a nossa representação institucional. Uma elite que é curto-prasista, e hoje cedo o Gustavo Franco tem uma entrevista sobre isso, que eu achei excelente, porque é historicamente patrimonialista, porque, historicamente, a gente confunde aquilo que é público com o que é privado. O Marcos Lisboa colocou isso, o professor Fernando também. Do sequestro do Estado por grandes corporações. E isso a gente vê, depois da Previdência, nosso maior gasto é com privilégio tributário, com renúncias que determinados setores, a política setorial que a gente consegue, para determinados setores que têm poder de lobby dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio do Planalto, e que perpetuam esses privilégios tributários dentro do nosso orçamento público. E uma população que é curto-prasista porque é pobre, porque não tem escolha, a não ser pensar no próximo dia, a não ser pensar na próxima sobrevivência. E isso passa muito pelo que o Pais de Barros coloca. E até recomendo aqui um livro, acho que foi a Laura também, da casa, que organizou junto com o Pais de Barros. Tem um artigo do Marco Sintra também, do aprendizado que a gente teve na pandemia. Acho que muito disso reflete a escolha e a pobreza e a desigualdade do nosso país resulta muito no clientelismo que a gente vê elegendo a maior força do Congresso Nacional, que é o que a gente convencionou chamado Centrão, que é o parlamentar que se elege levando verba pública para a sua base eleitoral. Não tem como a gente culpar esse eleitor porque ele está vendo uma creche sendo inaugurada no bairro dele, ele está vendo uma renda chegando, um emprego chegando para ele, ele está vendo uma quadra para o filho dele, ele está vendo um hospital público, uma unidade básica de atendimento chegando para ele. Ele não sabe qual é a função de um deputado, ele não sabe qual é a função de um senador. Por isso, ele acredita que, quando o sujeito leva a obra para o bairro dele, para o reduto dele, ele está cumprindo o trabalho dele, quando, na verdade, ele está usurpando uma competência que seria do executivo. O fato, um fato conjuntural, de dois presidentes que a gente teve, que a gente tem e que não gostam, e não gostava, no caso da Dilma, não gostava da articulação política, e do Bolsonaro, que também não gosta de articulação política, não gosta de fazer o que o Temer fazia, por exemplo. O Temer ia desde a inauguração de reduto eleitoral até o aniversário da filha do deputado. Ele era um sujeito que era bem quisto, que mantinha boas relações, e, por isso, com três vezes menos orçamento do que o Bolsonaro, conseguiu aprovar uma proposta de emenda à Constituição, uma reforma trabalhista, e votar duas denúncias em plenário, gastando menos do que o Bolsonaro, tendo uma aprovação muito menor. Saiu, acho que hoje, até no Poder 360, um estudo mostrando que o Bolsonaro é aquele que mais gastou com menos aprovações. Mesmo a Dilma, no segundo mandato, durante o processo de impeachment, foi capaz de aprovar mais projetos de lei e fazer menos medidas provisórias caducarem do que o Bolsonaro. Isso muito porque o nosso parlamento, em sua maioria, não se elege com base em ideologia, com base na crença, com base no trabalho legislativo em si, mas com base em execução de orçamento. E, agora, essa execução de orçamento, e, ao final da fala do professor Marcos Lisboa, chegou num nível que a gente nunca viu antes. Agora, eu arriscaria dizer que, como ele colocou, tem 120 bilhões ali, formalmente, de gasto discricionário. Desses 120 bilhões, eu diria que 90 bilhões é gasto que ele colocou a conta de luz, é para manter a máquina funcionando, é gasto que não é obrigatório no papel, mas é obrigatório de fato. Os 30 bilhões que sobraram foram completamente do orçamento discricionário do Executivo para o Parlamento. Hoje, o parlamento, os parlamentares ali do Centrão até fazem piada. Olha, na época do Fernando Henrique ou na época do Lula, se ele quisesse fazer, se o Fernando Henrique quisesse fazer, inaugurar uma praça na cidade dele, ele tinha uma verba pessoal lá da presença da República que todo mundo sabia que ele tinha para fazer o que ele bem entendesse. O Lula, se quisesse fazer uma obra lá, também tinha o dinheiro da cota pessoal dele, de emenda dele, como se ele fosse um deputado como nós, mas um líder partidário, com um peso maior, portanto, ele tinha lá e podia fazer a obra. Hoje, se o Bolsonaro quiser fazer uma reforma na praça da cidade em que ele nasceu, ele precisa pedir a anuência do presidente do Senado, do presidente da Câmara, dos deputados e do relator do orçamento. Então, é um controle sobre o orçamento que nunca se teve, e numa quantia também que antigamente nunca se teve. A gente está falando hoje, foi falado aí das emendas impositivas. Hoje é impositiva, que o presidente da República é obrigado a pagar individualmente para cada parlamentar 16 milhões de reais por ano. E eu tenho direito a indicar 16 milhões de reais por ano do orçamento para um hospital, para uma escola, para uma prefeitura. O caso da transferência especial, que o Marcos Lisboa também colocou. Transferência especial, essa maneira não transparente de você transferir o recurso, quando você não tem um projeto, que tradicionalmente, numa emenda parlamentar, você tinha um projeto, apresentava para a Caixa, a Caixa avaliava o projeto e mandava para o governo do Estado ou para a prefeitura. O que a transferência especial... E a transferência especial é uma iniciativa, só fazendo um pequeno parêntese aqui, absolutamente suprapartidária. É uma proposta da Gleisi, relatada pelo Aécio, aprovada com a base do Bolsonaro, e que permitiu que o recurso de emenda parlamentar fosse transferido sem que você tivesse um projeto para mandar aquele recurso. Então, você manda diretamente para a prefeitura, diretamente para o governo do Estado. O Tribunal de Contas da União já reclamou que não tem como fiscalizar, primeiro, porque não tem projeto, e, segundo, porque não sabe se é de competência dele fiscalizar. Porque, apesar de ser uma transferência da União, o recurso conta como se fosse um recurso do Caixa, uma arrecadação de tributos do governo do Estado ou do município. Então, o Tribunal de Contas nem se arrisca a fiscalizar, porque ele não sabe se a competência é dele ou se é o Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente está nessa bagunça institucional e a maior parte do problema não vai ser resolvido enquanto a gente tiver um país tão pobre, enquanto a gente tiver um país tão desigual, porque o sujeito não sabe qual é o papel do parlamentar e depende do parlamentar que leva recurso para a sua base eleitoral. Então, a maioria do Congresso Nacional hoje, por parte desses parlamentares que se elegem em obras públicas, eu arrisco dizer que se fortalece nas próximas eleições a exemplo do que a gente viu em 2020. Em 2020, quem foram os grandes vitoriosos da eleição? Bolsonaro foi o grande derrotado, sem dúvida nenhuma. Os candidatos que ele apoiou perderam as eleições, mesmo para vereador em grandes centros urbanos, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio. Os candidatos a vereador que ele apoiou perderam, a prefeito pior ainda. Grande vencedor, o próprio Centrão, quem já estava no poder, as prefeituras, os vereadores que já estavam estabelecidos, venceram essas eleições. E você teve uma pequena mudança de voto ideológico, que foi a substituição de vereadores e de prefeitos, mais de vereadores do que de prefeitos, do PT para o PSOL. Acho que a esquerda identitária ganhou espaço em cima da direita do sindicato, em cima da esquerda do sindicato, em cima da esquerda da Igreja Católica, em cima da esquerda da academia. Então, acho que você teve essa mudança de perfil ideológico. E deve haver também, para as próximas eleições, uma mudança de perfil também da própria direita, que acho que a direita bolsonarista também tende a recuar bastante o espaço que tem dentro do parlamento. Mas, inevitavelmente, o próximo presidente da República vai se deparar com um parlamento mal acostumado, com o orçamento secreto, com as transferências especiais, e com uma maioria ainda mais poderosa do que eles têm hoje. O Kim, fala um pouco do seu dia a dia lá em Brasília. O que você encontrou? Existe um grupo? Que tamanho tem esse grupo? Em que é possível fazer discussões como essa que o PB trouxe hoje para a gente? Como melhorar o Estado? Como atender melhor o cidadão? Qual é a sua experiência nesses anos de parlamento? Olha, o que vários analistas políticos dizem de você ter quase que uma inexistência de alto clero hoje, que se chama de alto clero, o sujeito que debate questões nacionais, etc., é verdadeiro. Hoje são pouquíssimos os parlamentares que... E, geralmente, os parlamentares de antigamente do alto clero eram aqueles que tinham a ascensão política, inclusive sobre aqueles fisiológicos. Então, eles conseguiam guiar o debate nacional porque eles estavam legitimados pelos votos dos seus colegas parlamentares que pensavam em questões paroquiais. Hoje, não. Hoje, como a negociação é no um a um, hoje o deputado individualmente senta com o presidente da República e não é mais representado pelo líder partidário, essa discussão ficou muito mais difícil. Os interesses regionais ganharam poder. Mas, mesmo os parlamentares que se elegem mais em interesses regionais do que com grandes questões nacionais, existe espaço para, com eles, falar sobre essas questões nacionais. Não é de todo... Não é um grupo de parlamentares como se fosse um vilão de quadrinhos, que só é mal e ser mal é um fim em si mesmo. Não. É um sujeito que está mais preocupado com a própria reeleição, claro, do que com o bom funcionamento do orçamento público, mas que, ainda assim, gosta de participar do debate nacional e tem algum desenho de país que pode ser conversado. Então, eu acho que isso depende muito. E eu sou... Apesar de não acreditar, como o professor Fernando, de que uma mudança de desenho institucional vai mudar a realidade do nosso país, substancialmente, eu defendo uma mudança do voto proporcional para o majoritário em distrito e do presidencialismo para o parlamentarismo. Mas, levando em consideração que a gente tem um modelo presidencialista como a gente tem hoje, isso depende muito do próximo presidente da República ter um projeto sólido e de ser habilidoso para lidar com o parlamento. E um parlamento com uma maioria mais voltada a interesses regionais e mal acostumado com o governo Bolsonaro, que basicamente acabou com qualquer articulação política. Tudo ficou delegado para agentes do próprio parlamento. Sei lá, tentando olhar para frente aqui, Kim, como você vê mecanismos, pegando o gancho do que todo mundo aqui está dizendo, no fundo, como a gente pode construir uma sociedade mais inclusiva. Quero aproveitar aqui para fazer uma propaganda do nosso CGPP, nosso Centro de Gestão e Políticas Públicas. Como disse o Mário Anesto, muito do nosso problema é de gestão pública. E esse é um dos mantras aqui do INSPER, tentar evoluir também nesse fronte tão importante para a sociedade como um todo. Que caminhos que você vê... Kim, por favor. Posso ir só engatando aqui? Eu acho que para fazer um link também com quem está nos assistindo, vocês três têm um olhar que vieram de causas, vamos dizer, de algum tipo de ativismo, e foram dar em situações diferentes. Você no Congresso Nacional, o Mário, num olhar empresarial, a Ramafo também. Então, assim, primeiro, acho que assim, eu gostaria de um olhar mais pessoal de cada um de vocês, assim, como é que vocês entraram nessa? O que é que chamou a atenção de vocês? Ou em que situação vocês foram incentivados a agir pela sociedade? E, numa complementação da pergunta, assim, e quando vocês mudaram de ambiente, vocês encontraram o que vocês acharam que iam encontrar? Ou como é que vocês se viraram e o que vocês estão fazendo? Eu acho que a resposta para as duas perguntas se conecta, principalmente, com o momento que a gente vive agora, em que eu estou particularmente pessimista sobre o futuro. Primeiro porque o que eu encontrei dentro do Congresso Nacional, apesar de eu já ter algum contato pelo processo de impeachment da Dilma, que eu já conversava com os parlamentares, frequentava o Congresso, uma vez lá dentro é realmente você ver que a dificuldade, até falando sobre o tema do nosso painel, de incluir a população no debate, porque mesmo a maior parte dos parlamentares não faz parte do debate público e da decisão de tomada de políticas públicas. É uma decisão restrita a 15, 16 líderes partidários, o presidente da Câmara, e que é repassada para os outros. Então, é um desafio grande a gente descentralizar poder, porque descentralizar poder implica quem detém o poder hoje abrir mão dele. O poder não vai ser... Eu não vejo nenhuma maneira dele ser tomado sem que quem esteja no poder queira descentralizar esse poder. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil não é um... Nunca, de fato, foi Estados Unidos. Os Estados nunca se uniram para formar um país. Pelo contrário, era um país que se dividiu em Estados depois. Tanto isso, a gente tem um reflexo, até hoje, na nossa Constituição, que a gente copia um trecho da Constituição americana de que a competência legislativa dos Estados é subsidiária. Ou seja, tudo que o município não legisla ou tudo que a União não legisla sobra para os Estados. A diferença é que a legislação americana fala de diplomacia, forças armadas, comércio exterior e todo o resto fica para os Estados. O Brasil não é. Direito civil, marítimo, comercial, etc., 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 o que sobrar fica para os Estados. O que sobrou para os Estados? Nada. O que um deputado estadual legisla sobre hoje? Nada. Ele decide sobre o orçamento do Estado. Ele chancela ou não o orçamento enviado pelo governador. Então, as discrepâncias regionais ficam muito mais evidentes e a participação popular diminui, porque você tem menos pessoas que estão mais próximas daquele poder municipal ou estadual influenciando nas regras que vão ditar o seu dia a dia. Mas, respondendo à sua primeira pergunta, eu fui muito instado a participar da política e eu acho que esse é um dos grandes dramas da minha geração em busca de propósito, propósito de vida. acho que você tem muita gente hoje ali entre seus 16 a 30 anos que busca entender a razão pela qual está vivo e pelo que vale a pena viver. Acho que falta muito e se busca muito. Bom, por que eu estou aqui? Que marca que eu vou deixar? Que legado que eu vou deixar? Qual é o impacto que a minha passagem pelo planeta Terra vai deixar? Acho que muito instado por isso e também por um sentimento de que eu individualmente apesar de ser uma cidade muito pequena no interior teria a capacidade de fazer alguma mudança no plano nacional instigado ali pelas manifestações de 2013, das quais eu não participei, mas foi a partir delas que eu senti, bom, o cidadão comum pode ter um impacto na política real. O Boa Noite do William Bonner está mais próximo do que eu imagino. Não é só uma coisa que eu vejo ali como uma coisa de um mundo político etéreo ali na televisão, mas efetivamente existe alguma coisa que eu posso fazer para participar disso, para participar dessas tomadas de decisão. Ainda estou mais longe da tomada de decisão do que eu gostaria, mas acho que caminhei alguns passos para ficar mais próximo. Mas, infelizmente, só para fechar, o meu pessimismo se deve muito a isso. Até o professor Fernando colocou sobre a qualidade da democracia. Acho que a nossa democracia está perdendo muita qualidade porque ela está ficando menos competitiva. A gente está fechando o jogo cada vez mais principalmente no legislativo para um cartel de emendas parlamentares em que você vai eleger aqueles mesmos deputados. Bom, isso combinado, esse novo instituto do orçamento secreto com a transferência especial, combinado com a nossa herança patrimonialista, já era difícil disputar e renovar o poder antes. A gente está falando, vamos pensar, sei lá, só nos dois últimos presentes da Câmara. O Arthur Lira veio do Benedito Lira, o Rodrigo Maia veio do César Maia. Então, a gente não está tão distante assim do poder hereditário de antigamente como se imaginava. Tanto que o próprio regimento interno da Câmara dos Deputados prevê prioridade na escolha de gabinete para filho de deputado. A gente ainda tem essa previsão até hoje. Então, infelizmente, o nosso patrimonialismo combinado com esses novos instrumentos que ajudam a fechar ainda mais, e o Marcos Lisboa também citou a questão do financiamento público de campanha, que era uma das promessas para democratizar o acesso às candidaturas, etc. 80% dos recursos ficou concentrado em 1% das candidaturas. Ou seja, agora, no momento de janela partidária, por exemplo, eu vou negociar a minha ida para um partido. O partido não vai, quando alguém está entrando para disputar uma eleição, oferecer recurso público para ele disputar a eleição. O que ele está fazendo, inclusive com o recurso que sobraria, é, por exemplo, eu negociar com o dirigente partidário, o dirigente partidário vai falar, olha aqui, você veio aqui para o meu partido e ele estudou 20 milhões para fazer a campanha. Mas 20 milhões para fazer a campanha, o teto é 2,5? Não, mas aí você monta a sua chapa e você oferece dinheiro para os outros te ajudarem a te eleger. É isso que está acontecendo com o recurso público de financiamento de campanha. Está ajudando quem já tem mandato a manter o seu mandato e aumentar a sua votação. O passe de deputado está sendo negociado como passe de jogador de futebol, porque, como o número do fundo eleitoral é proporcional ao número de votos que você teve, eu, para o meu partido, cada ano, eu gero 30 milhões de reais. para o caixa do meu partido em fundo eleitoral e fundo partidário. Então, digamos assim, que em uma temporada de jogo de futebol eu gero 120 milhões para o partido em que eu estou filiado. E isso é usado para negociar e para perpetuar aqueles mesmos, no caso eu, que já tenho mandato, continuar no poder e os outros, que têm 4, 5, 6 mandatos que são deputados desde a redemocratização, também permanecerem no poder. Então, eu acho que a perspectiva para a competitividade no parlamento, mesmo para a presidência da República, para os governos estaduais, para o Senado, é muito ruim, pelo menos para as próximas eleições. Tchau, tchau.